Fala, guys! Beleza? Botei aqui no Gating Patch. Mano... Bora lá. Pro final da gente... Não, a gente já havia parado, velho. Caralho, eu tô gaguejando. Obrigado, mano. Um garoto, mano. Bom, bora lá. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Aí. E a gente ia ajudar o maluco ali, né, mano? Deixa eu ver, é muito longe? Ah, não é não. Vamo lá. Ah, caralho. Isso, moleque. Vai morrer o peixe do caço. Mano, quando tiver tipo assim... Ah, não. Aí você está, eavesdropper. Mais, mais, mais mais. Mais. Então, pessoal. Quando tiver tipo assim... É... Sei lá. Aqui. Jogando bichitares e tal. Não tiver tipo explicando o que eu tô fazendo. É mais ou menos tipo, sei lá. É... Exploração, tá ligado? Estão recursos. Opções secundárias. Aqui. 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 Ah, pega um que como ela aproveita, né? Ah, mano. Para, velho. Agora que eu só tenho um rossinho. Aqui. Olha, ele é bicho forte, hein? O Ace Elemento não tá fazendo um pefeito nele. Ah, agora tu morre. Não. As músicas... pintaram. Bom... Deixe o show começar. Ninguém disso vai fazer. Opa. Obrigado, obrigado. Aí! Vamos lá, né? Agora. Deve ser isso aqui. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, pra cá. Lá em cima, será? Esse aqui febra, né? Vamos, vamos. Destrua. Ah, vou. Bom que ajuda o nosso ronco de aventura pra ele subir. Fazer missão. Vamos lá, lá em cima. Provavelmente vai ter uns bichos por aqui. Até parece que ia ser fácil assim. Mas é muito bonito o cenário desse jogo. Olha isso. Ó. Isso é doido. Da hora demais, cara. Vou pegar esse aqui. Pra gente fazer comida depois. E vamos procurar. Louro doce, é bom fazer açúcar. Oi, moça. Olha, rabanete. Será que tá por ali? A verdade é que eu tenho que falar com ela e eu não tô falando pra ela. Vem cá, bicho. Vem. Não. Ah, velho. Quem me dá essa planta aqui, mano? Será que tá dentro dessa casa aqui, velho? Beleza. Ok. Será que eu tenho que falar com você, cara? Tá bom, então. Ah, mano. Tá bom, vai. Que coisa, hein? Já não tenho, não? Já desnesticulosas. É isso aqui, mano? Será? Ah, é. Coloca. Já tinha. Tá bom. Peraí, eu vou pegar umas frutas aqui, mano. Cadê o mano? É... Eita, poxa, mas tá longe. Vou pegar esses bichos aqui. Um pouquinho. E muita buvada assim, meu. Sim. Precisa aumentar o nível deles, mano. Devemos os personagens. Acerte fogo, né? Força, meu plano. Ah, ainda bem que a gente tem um monte de item, né, mano? O pessoal pede, a gente nem precisa buscar. Já tem já. No inventário. Pega esse futebol doce aqui, que a gente vai fazer açúcar. Opa, batata, trigo, fruto do pôr do sol. Tem outros inimigos ali, mano. Vai xing-ling. Compre. Ah, vocês são muito lascados. Você está aberto. Caraca, tocando bem bicho, muito bem. Quebra esse escudinho aí na marra Ae, evento Nem sabia Fiz o evento sem sabendo Ok, pega isso aqui É bom, né A gente se entupide Ok, muito bom ter uma curandeira aqui no time, cara Ajuda muito Senão eu ia ter caçado muita comida, que legal Muitas coisas assim Falando em comida Deixa eu acender aqui Ae, bora ver isso aqui, farinha Ó, isso aqui a gente já fez Obrigado Ae, a gente pode fazer o que, mano? Que que é isso? Mental Não, mano, eu quero... Nossa, ah, tem isso aqui, né? Mas só vai dar pra fazer um, cara E esse aqui tem... Uh, tem que fazer bastante esse aqui, mano Bom, bora fazer então, né? Ótimo, vai ser você mesmo Usei a manualmente Que a gente ainda não aprendeu Ae Ae Precisa conseguirar mais oito Olha isso aqui, mano Beleza Vai mais Mais Pois é bastante É bem calminho Esse jogo aqui, muito bom Bom da Bárbara Que ela dá esse bônus aí De... De... Prato adicional, tá ligado? Muito bom Tem outros que dá bônus de prato Melhores, tá ligado? Com mais efeitos Bem da hora Ah, já acabou Sabia não Bom Ovo frito Ah, não Tá de boa Agora lá encontrar uma É... Onde a gente tem que ir? Ali Tem como a gente teleportar? Eu ia teleportar logo pra lá, mano Mas a gente não tem que ir, poxa Ae, como que a gente vê? Pra cá, né? Beleza A gente tem que pegar mais estamina também, mano Procurar as tuas estrelinhas lá Oi, criança Tia Da cidade, ó Encontrei aqui, ó Que bom, cara Relaxa Tamo junto É Complicado isso aí, mano Chefe assim É complicado Ah, tudo bem Relaxa Eu não vou Me incomodar com isso Ah, não foi por mim, não Foi por uma menina lá Sim Ah, mas relaxa, cara Acho que ela não me estimou, não Como assim? Sabe sobre o meu o quê? Tia Ixi Tá bom Vai lá, mano Tia Dessa idade, mano Já é tia, já Tia Ah, então aquele é seu pai Hum, que legal, mano Que ótimo, obrigado Tem mais coisas pra se fazer ali Ih, cachorro Lá embaixo Cachorro, cachorro, cachorro Tá, vamos lá pra baixo Oh, você é o quê, hein? Olá, um distinto Vizigo, senso de vestimenta Oh, você já conhece o Shao Não é ruim Não é ruim Não é ruim Não é muito tempo ele tem um bom Mundo de acordo com ver pessoas Isso é o seu bom Mundo de acordo? Oh, sim Os Adepti são muito difíceis Para vir Muitas pessoas vão Suas vidas Prontando-lhes Não é uma vez Na verdade Para ver Uma Quando o Geo Archon Lama no Google Lama no Google Lama no Google Lama no Google Mas a maioria Deve saber Como proteger Lama no Google Baiting So for many millennia It has instead been humans Who have led Liyue You really know a lot, Huh, Boss Lady? It's not Boss Lady It's just Boss Anyway Seeing as you have the favor Of the Adepti Things should be a lot easier Well If you wanna know my opinion If you keep Xiao in a good mood Things should be okay Good mood? Can't really imagine o que parece um bom mood para aquele vigilante Yaksha. Ha, ha, será interessante, não é? Come a pensar, eu nunca vi ele rir. Como é isso? Você vai ver o chef para uma bolha de tofus amendo e uma placa de qualquer coisa que você está melhor a fazer. O tofus amendo é um dos poucos alimentos que o Xiao gosta. O outro prédio é para você. Para nós, hein? Achei essa aqui, hein? O gatinho, o gatinho ali, o gatinho ali. Hum, se eu não cozinhar para um adeptos, talvez uma sala saudável seja... Ah, tudo bem. Vale com o cozinheiro, onde você está cozinheiro? Oi! Você não pode ver ele em um descanso, garoto? Scram! Caraca, vocês são chatos pra caraca, mano! Scram! Uou! Esse serviço do Chef Guy é quase tão bom que aquele cara do Wagner lá em Mondstadt. Ah... Entendi. Se é para o boss, então eu acho que não tenho uma escolha agora, não é? Não, vai lá agora. Mas o meu coração não está acabando agora. Agora, não é suficiente para fazer um descanso tão doloroso que o Amon Tofu. E por que é isso? A mão de um pincel deve ser cagada. Também deve ser a mão de um Chef. Mas as minhas mãos... Eu... Eles não estão cagadas. Porque... Um viajante me disse que... Aham... É cagado. E agora, agora, na cozinha... Eu vi algo. Alguém não está certo. Alguém roubando comida. Esse Chef parece tão intimidante. Mas fala de gostos e ele se torna vejo. Eu continuo pensando... Mesmo o Wong Shu In não está seguro. Eu não posso manter uma mão forte para algo como o Amon Tofu. Ok. Em nome da Amon Tofu alta qualidade, Então, nós precisamos ir ver essa cozinha. Ok. O que é aquilo que faz? Agora... Eu vi muito mais, mas não... Eu vi que eu vi que ele estava sentindo pra ele. O que é aquilo que eu vi? Não parece ser criativo pra mim. Não parece ser ele ouviu qualquer coisa. O que é aquilo que eu vi? Um fantasma, amor. Ah, a gente perdeu uma receita, velho. Tem muita coisa nessa cozinha aqui. Gostei, hein? Estamos roubando tudo. Opa. Vamos lá falar com o carinha. Tem uma estrela ali, mano. Vamos pegar ela. É, mano. Você estava certo, cara. Tem um espírito mesmo. O que? Você viu também? Tem realmente um fantasma. Como eu posso... Ok, então ele está useless agora. O que nós vamos fazer? Olhe, vamos só ir ver a senhora do Boss Lady de novo. Afinada de algo tão insignificante. É difícil acreditar que ele era um bandido notíaco. Você não pareceu tão medo de gostos, Boss Lady. Dados e gostos. Eu já vi tudo antes. Come to think of it, Você pode começar por praticar com esse gostos. Há uma palestra de caligrafia no final conhecida como o sigilo de witness. Ela já está em circulação há mais de mil anos. Vá olhando. Uma vez que você tenha, olhe para um lugar fora onde você pode ver a formação de sigilo de witness. Tá bom. E onde está isso aí? Na em cima. Ok. Caraca. Opa. Não é em cima ainda? Não é, mano. Por onde? Lá embaixo agora? Tomei muito dano. Nossa senhora. Tomei muito dano, cara. Vai sair de mim. Lá embaixo agora? Tá bom. Tem como descer mais? Não tem, mano. Ah, ali. Beleza. Beleza. Não, aqui não dá. O que eu tenho que procurar exatamente? Ah, já sei. Ah, peraí. Ah, peraí. Não tem como descer mais. Não tem como descer mais nada. Não tem como descer mais nada. Daqui não daria? Eu tô vendo o selo, pô. Ah, tá. Hum, teria que ser mais ou menos daqui, assim. Ah, eu tô vendo, pô. Oi, jogo. Agora onde vai ficar, eu não sei, já. Não tem como subir aqui, né? Ah. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá, agora ver. Aqui? Tem um negócio aqui me chamando. Ah, bom. Aqui ela está. Ah! Tô com medo. Rápido, você! Você pegou ela! Ela está tentando sair. Nós temos que seguir ela. Se é como a senhora disse, ela não desaparecerá como a última vez. Beleza. Vamos atrás da fantasminha. Planícies de Gigi. Mento. Precedimento. E esse aqui também. Bagus. Olha ela ali. Ei, Rari aí, mano. Pequena Ming. Vamos. Vamos. O bicho. Desce ai! Ai! Desce ai bicho! Desce ai bicho! Desce ai bicho! Como é que você é chato hein cara? Desce! O bicho não desce mano! Ae! O bicho não desce mano! O que é isso? Desce ai! Desce ai! Uma máquina com despeito! Ae! 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 Eu vou morrer! Ah, esse aqui tá me dando nele, cara. Ué, mas ele é mais estranho, mano. Você não é de fogo. Swift e Merciful! Nossa, que da mãe! Certo! Certo! Minha dedo! Espírito! Ataca! Pronto! Espírito! 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 É ela, foda-se. Tá bom. Vem, sim. Eita, porra. Como aí. Aê. Deixa a menina procurar nós, mano. Pegou um javali, javizão, javali, javali. Aê. Cadê a carne? Boa. Importante na mão de passar. Mas a gente só não tem carne de pássaro, a gente só tem uma só aí, e a gente precisa também. Mas pra isso eu preciso usar... A mini lá. Esqueci o nome dela, mano. Arqueira. Tem uma estrela? Onde é que tá essa estrela, cara? Eu queria pegar ela. Acho que ela tá nessa árvore aqui, será? Onde é que tá essa estrela, mano? Onde será que tá essa estrela, cara? Não tá ali. Será que tá aqui embaixo? Não, também não. Ué, onde tá? Ah, ali. Ixi, como é que a gente vai fazer, mano? Pera aí. Vamos dar um jeito. Bom, então. Bora voltar lá, né? Cadê? A gente tem um teleporte aqui, mano. Bora usar o teleporte aqui, mano. Nossa, tem esse negócio aqui também, né? Tinha que usar essas resíduas, mano. Ok. Tem as estrelinhas. Vou pegar essas estrelas ainda, daqui a pouco, mano. Preciso. Oi, meu cenoura. Já acabei com o espírito, tá? O que? Você... Você realmente tem o Espírito que promete parar de me enxergar. Exatamente, porque agora ele vai me assumbrar. Uau! Você realmente é algo. Obrigado, obrigado. Eu estou em sua morta. Exatamente. Por favor, espere um minuto. Eu vou te fazer o mais fácil, a minha mais velha, mais silica de almoço de tofu. Haha! Minhas mãos estão mais forte do que nunca, agora que ela está vindo. Aqui em cima. Huan-nan. 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 Cadê lá? Não, ali não. Pra cá? Puxa, cacete. Não, não. Tá bom. É por lá. Tá bom. Ah, você é aquele chato lá, não me mostrou você nem. Nossa, que vista bonita, hein? Ó, você é doido, vista bem linda. Aham, ok. Ei, não vá desaparecer de novo. O que é isso? É o seu favorito, o almoço de tofu, como a melhor almoço do viajante. Uma saladada satisfeita. Pronto, diga-lhe tudo antes de terminar com a comer. Aham, beleza. Sim. O que é isso? Eu não posso imaginar. Os tempos mudaram. Eu nunca imaginava uma Leoa sem ele. O reino de Chi-xing. Mas qual papel eles jogaram nisso? Eu vou procurar o Mundo Carver, o Mundo Carver, e o Mundo Carver. É hora que eles também fizeram suas decisões. Adeptos não se tornam à suas responsabilidades. Eu tenho minhas razões para não querer ser tainted pelo reino mortal, mas responsabilidades são responsabilidades. O nosso deus é o deus dos poderes, depois de tudo. Espera, o Pai Man ainda tem uma última pergunta. Qual? Isso... O que significa... A Fantasinha? Ela... Quando conquistar os demônios, em ocasião, você pode encontrar espíritos que nunca tem perdido ninguém, mas também não são capazes de se mover. então eu perguntei o Mundo Carver e o Boss se eles possam manter-la aqui por um tempo. Então, na verdade? O Longshu In estava procurando por ela. Na verdade, mantendo uma grande quantidade de negócios, que está indo, hein? Prontinho, conseguimos. Quero pegar esse bagulho aí, mano. Onde é que ele está, essa estrela aí? Onde é que está essa estrela aí, mano? Onde é que está essa estrela, cara? Cadê essa estrela, cara? Aqui! Vai, vai, vai! Aê! Tá pra lá agora, tem mais um pra lá. Vamos esperar esse termino é carregar um pouquinho. Tá aqui embaixo. Onde exatamente? Acho que tá lá embaixo mesmo, hein? Poxa, onde, meu filho? Ai, não! Vou me afogar! Aê! Aonde isso aqui tá, hein? Vamos tentar pra lá, lá em cima, mano? Ué, eu peguei? Não tá mais mostrando? Hum, bom! Será que é por causa do tempo? Deixa eu ver. É, aqui. Horas. Prontinho. E aí? Ah! Não! Ué, estranho, sumiu, mano. Que maldade isso aí. Ah, meu, eu vou ver como é que, né? Já tá aqui mesmo? Repolhos! E aí, meu bom! Não, é da hora. Não, é da hora. Beleza. Dirige o elevador. Onde que tá isso aí? Ali? Ok. Ô, tem uma bugada doida aqui. Lá em cima. Como é que eu subo? Não, é da hora. Ó, a estrela tá aqui, mano. Tá por aqui essa estrela aí, mano. Acho que ela tá lá em cima, espalha. Como é que eu vou subir lá, hein? Hum, hum, hum. Não! Ah! Ah! Tá aqui, será? Vamos ver. Já aproveita, né? Ah, tá não. Ah, tá não. Eu vou nos proteger. Aí. Tem que dar um jeito de subir lá, mano. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui, ó. Não! Não tem que usar o teleporte de novo. Vem. Aí. Mais uma vez. Musique é boa, né? Pera aí. Deixa esse tamanho carregar um pouquinho. Ui, caraca, não. Aí. Aí a gente vem por aqui. Mentira que não vai estar pra subir por aqui, mano. Tem como subir aqui? Tem como escalar ali? Tem não. Ali não. Tá. Vamos dar um jeito. Aqui, ó. Assim. Nossa, quase. Agora lá tem como subir. Tem uma escada lá e a gente tá bobeando aqui. Pela árvore. Beleza. Olha qual eu vou aqui, mano. Inexpectável, mas bem-vindo. Eu rio com o vento e o clube. Isso. Ah. 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 Ok. Sobe mais. Soba bastante. Mas já seja mais seguro. Vai ser assim, ó. Caraca, não dá hora. Negócio. Não tá aqui ainda. Opa, ovos. Aproveitado. Cadê? Cadê? Oh, mais ovos. Ainda não tá aqui, mano. Onde é que tá assistindo? Oh, mais ovos. Caraca, realmente não tá aqui. Extremo, mano. Aqui? Não. Oh, queria muito saber. Observar. Olha. Tem uma grande pedra dentro daquela bacia. Oh, mas eles não são normalmente colocados dentro do jargisão. Não tá isso? Qual é o objetivo? Muito raro tá ligando aqui, mano. Vamos esperar. Bom, pra vocês é de boa que vocês podem pausar. É o que importa. Ok. Tudo bem, amigo? Uhum. Eu realmente sinto muito. Você é um convidado. Nossa, e as escadas tiveram que... Não, é de boa, hein. Relaxa. Que a gente puder tá fazendo aí pra ajudar. Ah, mano. Tamo junto. Ah, a invidoração. Beleza. Incluímos. Aí, agora... Deixa eu ver aqui. Tem um negócio aqui, mano. Investiga aí. Ah, se elogiou. Onde está esse bagulho aí, mano? Eu queria muito saber, velho. Preciso desse negócio. Será que tá aqui, velho? Não, tá pra lá. Ali, mano. Onde exatamente? Opa, aqui? Não. Coleta. Olha. Caraca. Da hora. Onde é que tá esse negócio, cara? Deixa eu ver. Tá no meio dali, velho. Ah, eu tô... Eu tô bem no centro, hein. Ou seja, ele tá lá pra cima. Ou ele tá aqui embaixo. É, ele tá embaixo, mano. Mas pode ser. Caraca. Mais um, gente. Não, não é ali, mano. Ah, desencana, vai. Vamos embora, filho. Vamos embora. Tem alguma coisa aí pra gente pegar? Tem não. Ah, tem isso aqui, movimento. Tá bom, né? A gente precisa fazer os negócios aqui, viu? O procedimento. Com medo. A gente precisa ir na guilda pra pegar uns negócios que a gente pôde de level, né? Ok. E aí, pessoal. Avança pro quê, hein? Tem uns baús ali. Eu vou pegar pra gente subir um pouco de level, né? O rank. Ah, mano. Ah, mano. Eu acho que eu vou trocar um pouco a Xiangling pela Amber. Ajuste de equipes. Aí eu já precisa caçar uns pássaro, mano. Na verdade, mano. Quer saber? Ajuste de equipes. A Amber. Deixa a Xiangling. Eu vou trazer o meu seasoning. Ah, é aqui? Pode colocar. Deixa pra mim. Ok, vamos ver se a gente acha uns pássaro. Ah, pelo amor de Deus. Tô querendo me pegar com vocês, não. Eu vou te rolar lá. Eu preciso ir devagar, mano, porque os pássaros ficam bem conflados, é difícil de achar ele assim. Olha ali! Mentira, você não mira assim, mano. Ixi, filho. Eu ter acertado o bicho ia precisar de muita sorte, assim. Ô, louco, mas já está escurecendo, mano. Espera aí. Rápido, né? Fica DJ de novo, você doida. Se bem que nem aumenta a dificuldade de ficar de novo. Ah, beleza. Eu preciso de carne, mano. Opa, tem umas maçã aqui. Oi. Não, de boa. Beleza, eu só queria pegar isso aqui, ó. Evento aleatório. É com você, moleque. Eu tenho o que fazer destruir esses bichos aqui. Tá bom. Na verdade, você precisa de fogo, né? Para de se afastar. Toma. Opa. Desculpa. Desculpa. Eu tenho que me afastei agora. Prontinho. Me dá XP de rank de aventura. Ok, bora... Caçar agora, mano. Não, não quero você, não. Eu quero pássaro. Ô, que lugar bonito, hein, mano. Na moral, lugar da hora. Olha só ali também, ó. Não! Mentira que você me viu! Como? Será que dropou? Aê! É, mano. É difícil caçar esses bichos, hein, cara? Olha ali, ó. Oxe! Mentira! Eu te matei! Nossa! Muito bom! Ó, tem bicho ali, ó. Aê! Olha só! Aê, moleque! Dessa carne que a gente precisa. Ok, não tem pássaros ali. Vem com calma. Pra não assustar os bichos. Ai, que pássaro que eu peguei. Aê, peguei. Calda de largato. Tem mais pato por aqui, mano? Não. Preciso de pássaros, cara. Pássaros, pássaros. Tem muito... Muita comida que a gente faz com pássaro. Flor doce. Deixa eu coisar aqui, mano. Estátuas. Ok. Vai fazer oferta. Aê, moleque! Aumentou a nossa estamina, filho. Ótimo. Ó, mais um pouco a gente já aumenta, hein. Mano, eu ia atirar naquele cachorro ali, achando que eu ia um bicho. Dessa a menta aí também, que é importante. Ah, para, bicho! Você nem me viu. Caraca, eu sou muito bom, mano. Bebe que você não pode continuar comigo. Nem um pássaro, cara. O que eu mais quero, não tem. A gente precisa de carne de ave. Olha, mano, o boleto, né? Isso é mais assim. Beleza. É, a gente tá ficando com bastante estamina até, hein. Falei, mano. Falei, Aitlin. Peraí, deixa eu aproximar um pouco mais. Aê. Não enche, não. Pega essas duas aqui e vaza. Tem um bicho chatão ali, mano. Sai. Não quero brigar com você, não. Tem nenhuma nave, tem nenhuma ave por aqui. Peraí, mano. Vamos para... Aqui, ó. Uh, aí. Caraca, olha que lugar bonito, mano. Pô. Da hora. Ok. Oi, criança. Mais menta aqui, mano. Pequena do bordo. Nenhuma ave avistada. Ah, deixa quieta. Eu ia pra lá, mas... Nem dá mais. Ah, tem uma estrela aí, hein. Tentar pegar. Ah, ladrões, mano. O que? O que foi que me viu? Ah, slime, mano. Pelo amor de Deus. O que é possível? Go, go, barato, mano. Ave, alguma ave por aqui? Ah, eu não quero enfrentar esses caras aí, não, mano. Não tem necessidade. Mas eu vou ter que enfrentar aqui o que deve ser. Não tem um fim a isso. Ah, não. Sai, eu quero enfrentar você. O que é a ave, mano. Eita, porra. Zona perigosa, hein. Deixa eu vir pro outro canto, então. Aqui, ó. Ok. Nada de ave. Nossa caçada ainda não terminou. Eu preciso de ave. Me dá carne. Proteínas. Passaruco, pru, pru. Olha, eu vi um negócio ali, hein. Ah, peguei, peguei. Oh, é a carne de ave mesmo. Tinha algum outro bicho por aqui, mano? Passou por aqui? Preciso de mais aves. Tem bandidos. Olha, tem um baú ali, mano. Vou pegar. Vou enfrentar esses caras. Preciso de baú, porque é baú da rank, tá ligado? Deixa eu ver se isso é o level pra poder fazer missão. Missões principais. Ih, é, caras. Missões tão fortes, hein. Toma, 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 toma. Tô louco, agitado. Tô louco, agitado. Tô complicada aqui pra nós. Tô louco, agitado. Tô louco. Tô louco, agitado. Foi um trabalho para começar. Deixe o show começar. Muito obrigado por ter assistido. A gente continua na próxima. Valeu e falou. Caraca, mais bandidos aqui. Sejam aqueles bandidos. Tchau.